Então, meus irmãos e minhas irmãs, durante as cinco semanas da clareza, nós lembramos, né, vivemos cinco semanas na clareza, preparamos os nossos corações pela oração, pela benitência e pela caridade. Três coisas que podem fazer o nosso coração bonito e bom. A oração, a benitência e a caridade, o amor satélite. Hoje aqui reunidos, estamos e vamos iniciar com toda a igreja, recebemos não somente toda a nossa paróquia, todas as capelas fazem isso, mas também todas as igrejas do Brasil e do mundo. Quantas, quantas pessoas hoje se reunem nesse gesto de querer caminhar com Jesus até a cruz e a ressurreição? Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, a sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada de Jesus na Jerusalém, que deveria ser a sua morte e a sua ressurreição. São Jesus na metade deusa, um jornal da grandeошura e a sua mente. Existe-se... ... Abençoai esses irmãos Para que seguindo com alegria O Cristo nosso Deus Cheguemos por ele A interna Jerusalém Isso pedimos todos O nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Chegou Chegou Água de cheiro de alivi Deus nos faça purificados e cheirosos Amém Podemos entrar Para que o nosso Que as mudanças E aí Pode levantar Amém Amém Amém